Olá pessoal, vamos resolver a seguinte questão. Mostre, utilizando os axiomas A14 e A15, que 1 é maior que 0. Então, vamos primeiramente relembrar quais são os axiomas A14 e A15 da abordagem axiomática dos números inteiros. Para todo A, B e C números inteiros, eu vou ter o axioma A14, me diz que se o A for menor ou igual a B, então, eu posso adicionar um elemento C em ambos os lados da minha desigualdade e o sinal da desigualdade vai se manter, ou seja, A mais C é menor ou igual a B mais C. E, analogamente, pensando no caso da multiplicação, se o A for menor ou igual a B, então, eu vou poder multiplicar a desigualdade ambos os lados por um número C e o sinal da desigualdade não vai se alterar no caso de C ser não negativo, ou seja, então, se o C é maior ou igual a zero, temos que A vezes C é menor ou igual a B vezes C. Em suma, esses dois axiomas querem dizer que, independente de qual operação você faça com o mesmo número em ambos os lados de uma desigualdade, ela vai se manter observado que o C é maior ou igual a zero no caso da multiplicação. Ou seja, elas escrevem o comportamento da soma e da multiplicação com base nas desigualdades. Agora, com o objetivo de demonstrar o nosso problema, vamos pensar o que podemos fazer. Observe que, inicialmente, temos 1, que é um número não negativo, sendo maior que zero. Então, uma ideia interessante é justamente procurar alguma identidade que se relacione a um certo valor não negativo e que possamos demonstrar que esse valor é maior ou igual a zero. Então, podemos, por exemplo, pensar no elemento elevado ao quadrado. Então, se conseguimos provar que A² é maior ou igual a zero para um certo número inteiro A, supondo que isso seja verdade, então, substituindo aqui o A por 1, se A é igual a 1, então, temos que 1² é 1 vezes 1, que por sua vez é 1, e, por essa identidade aqui, o 1 vai ser maior ou igual a zero. Ou seja, 1 é igual a 1², que é igual a 1 vezes 1, que é maior ou igual a zero. Mas, como definimos na axiomática que 1 é diferente de zero, como o 1 é diferente de zero, então, aqui não pode ocorrer a igualdade. Logo, a única opção possível é 1 maior que zero. Assim, se conseguirmos demonstrar que A² é maior ou igual a zero, vamos conseguir demonstrar que 1 é maior que zero. Agora, para demonstrar que A² é maior que zero, vamos nos lembrar que os números inteiros, eles são uma reta que tem os números zero, os números positivos e os números negativos. Logo, para demonstrar essa afirmação, é interessante dividirmos em dois casos. Um caso no qual os números são maiores ou iguais a zero e o outro caso nos quais os números são menores ou iguais a zero. Aqui no caso, vamos até utilizar o zero nas duas desigualdades, mas isso não terá muito efeito. Logo, temos dois casos a considerar. Primeiramente, vamos considerar o caso no qual o A é maior ou igual a zero. Se o A é maior ou igual a zero, e eu quero mostrar que A² é maior ou igual a zero, eu preciso provar que o A², que é A vezes A, é maior ou igual a zero vezes A. E aqui, eu posso utilizar essa expressão, pois pelo axioma A15, considerando que o A é maior ou igual a zero, eu posso, considerando aqui o A como se fosse o C naquele caso, eu posso manter essa desigualdade. Então, aqui pelo axioma A15, A vezes A é maior ou igual a zero vezes A, e por sua vez, o A vezes A é A², e zero vezes A é zero. Logo, demonstramos nesse primeiro caso, no caso em que A é maior ou igual a zero, que A² tem que ser maior ou igual a zero. Agora, vamos ver o que ocorre no segundo caso, no caso de A menor ou igual a zero. Nessa situação, observe que não podemos usar diretamente o axioma A15, como se fizermos nesse caso, justamente porque no axioma A15, se você lembrar, o C tem que ser maior ou igual a zero. E aqui no caso, o A é menor ou igual a zero. Então, precisamos fazer uma certa adaptação. E para fazer essa adaptação, vamos verificar que se o A é menor ou igual a zero, então, isso implica que o menos A tem que ser maior ou igual a zero. E para ver isso, vamos utilizar o axioma A14. De que forma? Se o A é menor ou igual a zero, então, se eu adicionar menos A dos dois lados dessa desigualdade, a desigualdade vai continuar equivalente. Ou seja, A mais menos A é menor ou igual a zero mais menos A. E por sua vez, como menos A é o inverso aditivo de A, isso aqui é zero e isso aqui é menos A. Logo, zero é menor ou igual a menos A. Ou seja, demonstramos que se o A é menor ou igual a zero, então, o menos A tem que ser maior ou igual a zero. Ora, se o menos A é maior ou igual a zero, podemos utilizar esse caso que já demonstramos, pois o menos A é maior que zero. E aí sim, nesse caso, sendo o menos A maior ou igual a zero, temos que o menos A vezes menos A é maior ou igual a zero vezes menos A. E aqui, novamente, utilizamos o axioma A15. E aqui, utilizamos o axioma A14. E aí, aqui, lembrando novamente que isso aqui é positivo, já que ele vai dizer maior ou igual a zero, já que o A é menor ou igual a zero. Então, utilizando a regra de sinais, sabemos que menos A vezes menos A é igual a A vezes A. Isso aqui é maior ou igual a zero. E A vezes A é A ao quadrado. Logo, nesse segundo caso, também obtemos que A ao quadrado é igual a zero. Logo, concluímos que A ao quadrado é maior ou igual a zero para todo A inteiro. E aí, utilizando essa argumentação aqui, finalizamos o exercício. A ao quadrado é maior ou igual a zero. É maior ou igual a zero. É maior ou igual a zero. Obrigado.